Aqui nós vamos mostrar como se monta a lente da família Tecnis, as lentes de peça única. São elas a ZCB, ZMB, ZLB e a Symphony. Ela vem nessa embalagem aqui, que pra gente abrir pode se girar pra um lado ou pro outro. Certo? Aqui é o cartucho da lente de peça única da Tecnis. E a gente vai usar uma pinça McPherson e viscoelástica. Então a gente preenche o cartucho com substância viscoelástica. Coloca-se um pouco de substância viscoelástica sobre o cartucho. Aqui tá a lente, peça única. A gente pega a lente pela alça. Coloca-se sobre o cartucho. Com a McPherson nessa posição, a gente pega na borda, na borda da zona ótica, nunca no centro. Dobre-se a alça, a primeira alça sobre a lente. Pode-se usar o cartucho também pra ajudar, como eu tô fazendo. E introduz o cartucho. E introduz o cartucho. A alça de trás, a gente pega ela, dobra sobre a lente e empurra. O injetor das lentes da Tecnis é esse aqui, é o Platinum. A gente rosqueia. Empurra a lente. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza.